E aí, eu vou te fazer um favorzinho de um de Silvia, já tá o recado adado. E aí, o que foi resolvido aí? Não foi resolvido nada. O prefeito simplesmente mandou dizer que não vem pra nos atender, pra fazer a reunião com a gente. E nós decidimos permanecer aqui no prédio da prefeitura, ocupando até que o prefeito venha nos atender, nos dar uma resposta em relação a nossas reivindicações. Inclusive sobre os nossos salários que estão atrasados. Portanto, estamos aguardando aqui a presença do prefeito pra gente conversar, fazer uma reunião e chegarmos ao entendimento. Obrigado.